Aquela escola foi transformada em escola de tempo integral no ano passado. O Henrique Brito vinha esvaziando paulatinamente e a gente chegou a fechar o turno da tarde. Para que a escola não fosse fechada, na reivindicação dos professores, dos pais da comunidade de modo geral, o Estado criou uma escola de tempo integral lá. Há uma proposta do Estado que até 2020, metade das escolas estaduais se transformarão em escola de tempo integral. Nós temos uma escola em Tamaraju, temos uma escola agora em Poço da Mata, o Heraldo Tinuco, tem o Colégio Anacis em Mucuri, no assentamento Paulo Freire, do trabalhador dos rurais sem terra, e agora aqui em Teixeira o Henrique Brito e o Ceprog. O Henrique Brito, faltam algumas estruturas como quadra coberta, como todas as escolas, nós só temos uma quadra coberta no território, que é lá em Nova Viçosa. Mas a questão da alimentação é o pior gargalo que a gente tem, porque o aluno tem que ficar na escola de 7h30 às 3h30 da tarde, 4h. Mas ontem já saiu, hoje já saiu uma PS, que é a Autorização de Prestação de Serviço, porque isso é tudo por credenciamento, cumpre uma determinada burocracia, foi saindo paulatinamente, já saiu de algumas escolas, ontem mesmo saiu de duas escolas aqui no nosso território, e a gente espera que até o final do mês saiam todas. E, coincidentemente, o problema foi com a escola de tempo integral, porque um lanche você pode fazer com pouco dinheiro, com pouco recurso, até com recurso no ano passado, mas, infelizmente, no Rio de Janeiro tem uma escola de tempo integral, você tem que ter três alimentações. Mas já foi resolvida essa questão da alimentação. A questão da infraestrutura já foi licitada, os engenheiros da SEC, da COINF, que é a Coordenação de Infraestrutura, já teve aqui, já visitou a escola. E a gente espera que isso vai sendo resolvido. A gente sabe que é uma grande proposta, a gente, todo mundo quer uma escola de tempo integral, mas a gente não está acostumado. Quando chega, cria esse impacto. E tudo que é novo cria uma certa desconfiança, mas eu tenho certeza que isso será resolvido em muito pouco tempo.